Hoje dei rédea o pensamento E dei-lhe boca pro gachado Troquei a minha gravata Por um lenço colorado Troquei meu carrão de luxo Pelo lombo de um tostado Fala gurizada do canal, tudo tranquilo? Seguinte pessoal, estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul E hoje vamos visitar uma cidade linda Chamada Brochier Uma cidade de colonização francesa e alemã E aí, bora pegar a estrada? Voltei a ser de uma instância Que antes de eu ser doutor As potradas da fazenda Eu mesmo era o domador E foi lá que aprendi Que um campeiro tem valor Agradeço a cidade Por me formar um doutor Agradeço a campanha Por me tornar um domador Agradeço a cidade Por me formar um doutor Agradeço a campanha Por me tornar um domador Bom pessoal Chegamos aqui em Brochier Olha só a recepção Olha que bonito Que casinha bonita Vamos entrando na cidade E eu vou mostrando tudo Para vocês Olha essa construção Que bonita Contagorizada E está vendendo Quem quer morar Num casarão desse aí Olha um balancinho Embaixo da árvore Olha mais uma hortinha aqui Essa cidade A economia dela É basicamente Agrícola Agrícola Tem muito Muita grenja De frango também Suíno Cultura Indústria também Olha essa vegetação Bem seca Passamos outono Agora é inverno Então Acho que é bem típico Da estação Secretaria paroquial Tem uma igreja Aqui na frente Eu já vou mostrar Para vocês Olha essa casa amarela Que bonita Que bonita Como tem casa Sem muro O interior do Rio Grande do Sul Tem muita casa Sem muro Olha no fundo Que bonito Aquele celerão Olha uma casa cabana Aqui gurizada Uma casa em forma De ar O bandeirão Do Brasil Olha que bonita Essa parte Aqui Tem uma caminhonete Antiga Não sei se vocês Conseguem ver Muito bonita Olha essa igreja Essa igreja Ela é luterana Bonita Diferente Das Das católicas Assim Mais estilo Romano Essa aqui Mais quadradona Mas tem o teu charme A questão Que eu falei Das casas Sem muros Tem bastante Comenta isso No estado de vocês Também tem Como é que é Santa Catarina Eu acho que tem também Se não me engano É bem parecido Com o Rio Grande do Sul Comenta aí Chegamos aqui Na pracinha De Brochier Uma típica Cidadezinha Do interior Do Rio Grande do Sul Olha tem um trenzinho A vapor ali Tem um laguinho Não sei se vocês Vão conseguir ver Ali Uma roda d'água Uma típica Cidadezinha Do interior Mesmo Olha que bonito E o sol E o sol Está abrindo Pessoal Vamos deixando O like Vamos ajudar o canal Porque ultimamente Eu senti que os vídeos Não estão Engajando mais Como antes Vamos ajudar A fortalecer O canal Para a gente Percorrer o Rio Grande do Sul E mostrar para vocês Um comérciozinho Olha que charmoso o lugar Olha só Aqui é o posto de saúde Pessoal da cidade Olha que bonito Sem falar O lugar Olha só Muito verde Olha aqui para trás Também Um cheiro de natureza Incrível E pelo jeito O pessoal da cidade Não adoece não Viu Porque Cadê o povo Não tem ninguém Tem um hospital também Que eu passei por ele Ele fica mais Afastado Aqui é a prefeitura 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 de Brochier Brochier é uma cidade De colonização Francesa E alemã Mais alemã Mas Brochier Dá origem Aos irmãos Franceses Que chegaram Nessa cidade Que bonito Que bonito Câmara municipal Fica aqui Prefeitura Municipal De Brochier Olha essa biblioteca Da cidade Que bonito Cara As cores Bem chamativo Casarão De 1929 O Cusco Vai fazer um totô Bem no meu vídeo Cara Muito bonito Mais uma rua Sem saída Tem uma casa aqui Com umas bandeiras Seria só um Patriota Ou Algum órgão público Não Cartório De Brochier E aqui tem uma casa Em construção Olha que charme Essas duas casas Bastante natureza A gente está bem No cantinho da cidade Olha esse visual Bem Rio Grande do Sul Olha só Pessoal Pensem numa casa Diferente Olha aqui Olha que estranho Uma casa Comprida E a frente É meio que na lateral Muito diferente Essa casa Olha outra casa Vendendo Casa antiga Também Aqui A escola De ensino Da turma Da cidade Escola De ensino Fundamental Leonardo Ricardo Bauer Está aí Aqui Aqui tem mais Pomar Cheio de laranja Olha essa esquina Que bacana Bem tranquila Bem tranquila A cidade Olha essa esquina Que bonitinha Jardinzinhos Cheio de pássaros Casa de madeira Muito legal As pessoas colocam Os pilares Mas não colocam a grade Tem muita casa Engraçado Aqui no cantinho Da cidade Tem um parque De rodeio Aliás Falando em rodeio No vídeo passado Eu pedi Eu perguntei Para o pessoal Falar De que cidade Era E tinha Muita gente De São Paulo E eu fiquei Eu fico agradecido Que a turma de fora Tem bastante gente Que assiste E São Paulo Eu conheço muito A cultura do interior De São Paulo Os rodeios Eu já tive Quatro vezes No rodeio de barretos Olha esse canto Que bonito Quatro vezes No rodeio de barretos Então eu curto muito Esse mundo Do rodeio São José do Rio Preto Tanabi Mirassol Mirassolândia E várias outras cidades Do interior Ali de São Paulo Que eu conheço bastante A casa Elas se misturam Com roça Pode ver Que tem Plantações Nos terrenos vazios O tamanho do cachorrinho Ali Bem pequenininho Olha o jardinzão Da casa Bacana né Ter bastante grama Assim na frente De casa Olha que bonita Essa parte Cara Bem interior Bacana né Olha que legal Esse cantinho aqui Tem um quiosque Eu não sei Se é um Pesca e Pag Um acampamento O que que é Tem uma galera Aí ó Olha que legal Quiosque do anão Peixe, vinho Galinha, caipira Doce É Uma área de lazer Tem um campinho De bocha Aqui ó Muito bacana Olha aí ó Cemitério da cidade Aqui os vizinhos Do cemitério Tenso Olha uma roça ali Tá vendo pessoal Uma rocinha grande Dentro da cidade Pessoal aproveita Tudo que é espaço Não deixa nada E olha aqui ó Mais laranja Olha que construção linda Cara Bem chamativa A gente tá no cantinho Do centrinho né Aqui tem alguns comércios Essa igrejinha É bem pequenininha Bonitinha ó E uma pizzaria Ao lado Da igreja Olha as casas Que colocam os pilares E não coloca grade Tá vendo Olha que árvore Diferente Cara Umas folhas gigantes Uma casinha Da árvore Casinha na árvore As casinhas Parece casinha de boneca Olha que planta Bonita na esquina Olha o capricho No corte do jardim Tudo redondinho Ó Mais roça Terra virada Olha o pilar Retorcido Bonito né Bacaninha Bacaninha a casa Tava bem friozinho Tava uns 14 graus Agora abriu um solzinho Esquentou Viu Um grande celeiro Ao lado da casa Olha as araucárias Lá no fundo Que bonito hein E aí turma Já deixou o like Não esquecem hein Olha aquela araucária No meio da rua Olha só Um terreno vendendo Olha atrás ali Tem um pomar de laranja As casinhas Cheirinho bom da laranja Nossa Tá bom pra caramba Casa cheirosa Pelo pomar E cheiro de lenha Alguém tá queimando lenha Olha só Hortinha Num terreno Baldio Bacana né Aqui tem um celeiro Tipicamente gaúcho E aqui tem uma casinha E aqui tem uma casinha Mais bacana Aqui é o final da cidade O cantinho Pra lá Estrada de terra Umas casinhas Umas casinhas mais humildes Só que extremamente charmosa A pessoa pode ser pobre Mas não precisa ser relaxada Pode ver que são casinhas bem humildes Mas com jardim Todo caprichadinho Tem até um pomar aqui De uva Pomarzinho né Olha os pés de mandioca Sequinho Tá na hora de colher Cheguei numa rua Sem saída No cantinho da cidade Olha que legal As plantações E aqui pra variar Mais laranja Acho tão legal Essa simplicidade Do interior Do Rio Grande do Sul Olha essa casa De madeira Quanta casa rosa né Não sei se é só eu que percebi Olha as cores chamativas Chamativas né Laranja Roxa Roxa Cores fortes Olha que diferente Essa casa E aí gurizada Tá faltando lenho ou não E ao lado laranja né Pra variar E olha essas florzinhas amarelas Que bonito E tá vendendo ó Plaquinha de venda Quem quer morar em Brochier Brochier Essas duas casas como tão alta né Bem visível a quem passa O pessoal tá trabalhando aí ó Pessoal Vou deixando o vídeo por aqui Peço que curta Compartilha E temos um encontro Marcado no próximo vídeo Beleza Tchau pessoal Tchau 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 Tchau